Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que você pode ouvir a dor da solidão? E pra que tentar sentir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Que o teu coração se chama Vem depressa correndo, não dá pra esperar Lá no teu peito sonho de amor Porque é tarde demais para amar você Você pode ouvir o que diz meu coração? Será que você pode ouvir a dor da solidão? E pra que tentar sentir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Que o teu coração se chama Vem depressa correndo, não dá pra esperar Vem depressa correndo... Acorda eu peito o sonho de amor Porque é tarde demais para amar você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tio, pai Pastor E a gente se alegra Eu me alegro de estar Presenciando a pessoa Nele pela primeira vez E nós sentimos uma comunhão Por estarmos Vendo pela primeira vez Eu gostaria de deixar um texto Sagrado, a palavra de Deus Com vocês E depois nós vamos estourando Por vocês, tá? Vocês estão com a aliança no dedo? Não, tá aí, né? Legal, tiraram, né? Muito bem Depois o pastor Nós está orando, viu? Pelas alianças Colocação da aliança E a aliança Casou hoje pela manhã Às nove e pouco Quarenta e cinco minutos E o irmão Ivo Nilson E nós se alegramos Em poder estar testemunhando Ali o casamento dela Cadê a minha esposa? Fica aqui próximo